Música Em continuidade ao programa de recuperação asfáltica das ruas da cidade, que irá recapiar mais de 400 quarteirões até o final deste ano, a Prefeitura realizou o recapiamento de mais de 2 mil metros quadrados da rua Olavo Ferreira de Sá, no Parque Minas Gerais. Trecho entre as ruas Antônio Delfino Sobrinho e João Garbim. O trecho é um importante acesso da rodovia Raposo Tavares à entrada do bairro. Este programa é realizado com a verba de 4 milhões e 400 mil, conquistada pela Prefeitura de Ourinhos, junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Agência de Fomento Paulista. Ourinhos, um povo de coração de ouro.